Dois Anjos A fé ilumina, a caridade socorre, a fé clareia o caminho, a caridade auxilia a percorrê-lo. Não basta confiar, é indispensável servir. Não vale contemplar apaixonadamente o céu, é preciso habilitar-se a criatura a fim de alcançá-lo. A fé ardente, sem obras que lhe revelem a grandeza, pode gerar o fanatismo que separa e destrói, ao invés de enlaçar e construir. A caridade sem esperança que lhe assegure persistência de ação, pode cair em plena sombra entre o cansaço e a indiferença. Quem reconhece a paternidade do Criador, sente-se na posição de hóspede do mundo, mobilizando os recursos de que dispõe, em benefício daqueles que o cercam. Aprendendo que tudo na vida é empréstimo da providência misericordiosa, a cujo infinito amor devolveremos, hoje ou amanhã, os patrimônios que usufruímos. Por isso mesmo, o coração que realmente confia em Deus, espalha os dons que retém, guardando na caridade e na fé, as margens da senda que lhe cabe seguir, à procura das riquezas reais da vida. Não cultives a fé sem obras e nem te apegues às obras sem fé, na complementação do cristianismo de que te fizeste, seguidor. Deixa que a fé ensine através de tuas palavras e exemplos e que a caridade se manifeste através de tua mente e de tuas mãos. Confiando na divina sabedoria, sublimarás o cérebro, inflamando-o de idealismo superior e, prestando serviço aos outros em obediência à divina bondade, e iluminarás o coração, transfigurando-o em sinal radioso sobre a noite do mundo. Esclarece e auxilia. Conta com o amparo do Senhor, sem desamparar aos irmãos de jornada. Conserva o tesouro de tua confiança na vitória do bem, convertendo-o em bênçãos de fraternidade por um de transites. A fé é o anjo que conduz as almas enobrecidas da terra para o céu. A caridade é o anjo que desce do céu para a terra, incidando os homens a transformar o mundo em paraíso. Emano por Francisco Cândido Xavier, tocando o barco. Emano por Francisco Cândido Xavier, tocando o barco.